Daqui a pouquinho, os gatinhos e as gatinhas que brilharam em Floribela. Daqui a pouquinho, porque agora nós vamos abrir um espaço para os nossos publicitários aí, seus recados. Já, já eu volto. Mais Floribela. Hoje, nós vamos chamar a mulher brasileira para dentro do nosso palco, tem novidades na... Mandacaru. Eles saem de nós. Eles saem de nós. Gente, nem Papai Noel ganha do Ligue Ligue. É ou não é? Agora, todos os dias, você faz DDD e DDI com 14, fala por uma hora e paga só 14 minutos. Olha só, Japão, Salvador, Estados Unidos, São Paulo, enfim. Vem cá, você tem um game. E você? Ah, meu cunhado, meu sogra. Sogra e cunhado longe, hein? Que sorte. Oh, compare só com 14, você fala muito mais e paga muito menos. É ou não é? Esse é o espelho de Natal. E o presentão do Fugioca, Natal de Ideias Fugioca, sorteio de dois fiat de ideias cheios de presentes pra você, participe. Eu sou um X480, Tim Prepago 10, de R$ 44,90. Nokia 1110, Tim Prepago 10, de R$ 19,90. O amor é a vida de um regressão, um dia atrás. Trilegal de Natal e Star Móveis. Três ofertas por apenas R$ 249,00 cada. Um, colchão gastalmólico automóvel. Dois, roubei no mobile, seis portas. Três, BBBs, TCE. Esse preço você nunca viu. Os três por apenas R$ 249,00 cada. Trilegal de Natal e Star Móveis. O Natal de Natal é só a Star Móveis. O Natal é só a Star Móveis. Não é só o sexo, não é só o fruto. Não é só o fruto, não é só o fruto. Eu sou aquele fruto, não é só o fruto. Eu sou o fruto, não é só o fruto. A calma no shopping que tem presente pra todo mundo. E pra mim é que a quem mais importa, no fundo, no fundo. Porque já tá tudo junto. O quê? É que eu sou o fruto. Direto de Brasília, oferecimento Correios, Pratos na Vida, tem o CEDEX. No coração do Brasil, José Luiz da Atena percorre o país de norte a sul e conhece os personagens, as tradições e os cantinhos inexploráveis. Quanto custa essa garrafa de taxado? R$ 1 mil. As belezas naturais, os sabores e as histórias que levam a emoção dentro do peito. No coração do Brasil, nesta sexta, 11h15. Bande. Oferecimento Casas Bahia, aqui o preço baixo é sempre notícia. Ó, amanhã, 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 eu não tenho culpa, eu não tenho culpa, eu não compro ela toda merda, escolho eletrônico. Você quer uma batedeira? Então pode escolher, porque tem batedeira por apenas R$ 59,00 a vista. Ouviu bem? Só R$ 59,00 a vista. E tem também, batedeira, valita, por apenas R$ 19,90 mensais sem juros. Eu disse apenas R$ 19,90 mensais, sem nada de juros. Amanhã, 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 eu não tenho culpa, eu não tenho culpa, eu não tenho culpa, eu não aproveitar. Lances e vexames. Oferecimento Casas Bahia, aqui tem dedicação total a você. E aí E aí